O que é o Gabuga, mano? Tá, ele tá muito perto, sei lá. Tô com medo dele. Ah! Eu disse que ele quase morri do coração. Eu quase morri do coração. Nossa, caraca. Au. Ai, ai, quase morri. Ai, ai, ai. Ai, quase morri. Ai, 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 ai. Ai, quase morri. Calma, chat, calma, 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 calma. Ele não tá se mexendo, tô preocupado. Ele tá muito perto. Tá me atacando? Ah! Eu achei que ele tinha ido embora. Eu achei que ele tinha ido embora. Eu achei que ele tinha ido embora. Ele bateu na porta. Eu pensei, é, foi embora. Tá safe. É. Não. Parece que não. Tá. Mano, que barulho foi esse? Oi. Deu tempo, deu tempo de dar oi. Deu tempo de dar oi. O cara é meio babacão, hein, chat. Meio babacão, ele. Não gostei dele, cara.